Olá pessoal, tudo jóia? Nesta aula eu vou mostrar para vocês como resolver um sistema de equações com duas variáveis. Vou apresentar os dois métodos, o método da adição e o método da substituição. Acompanhe nossa aula até o final para você poder entender este conteúdo, tá jóia? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é o significado de sistema de equações. O que é um sistema de equações? Toda vez que você tiver mais de uma equação e você tiver mais de uma incógnita, você tem então um sistema de equações. Olha só esses dois exemplos. Eu tenho aqui primeira equação, segunda equação. Neste conjunto eu tenho duas incógnitas, x e y. Portanto, você tem um sistema de equação com duas variáveis. A letra B é a mesma coisa. Eu tenho duas equações e tenho duas incógnitas, x e y. X e y. Tenho também o sistema de equações. É dita do primeiro grau porque o expoente das incógnitas sempre vai ser igual a 1. Nesses casos aqui, observe, não tem nada sobre aqui o x e o y. Portanto, a gente entende que o expoente é 1. Portanto, um sistema de equação do primeiro grau. Tá certo? Agora, vamos entender como é que resolve estes sistemas de equações. Vou apresentar dois métodos. Primeiro, o método da substituição e, posteriormente, o método da adição. Então, acompanha comigo estes dois métodos. Vamos lá. Método da substituição. Para utilizar esse método, o que você vai fazer? Você vai escolher uma letrinha, uma incógnita em qualquer uma das equações e vai isolar essa letrinha. Então, por exemplo, neste sistema, eu vou escolher esse primeiro x. Eu vou isolar esse x. Como é que fica? Pensando somente na primeira equação. Isolando este x, eu vou ter o seguinte. x vai ser igual. O 5 já está do lado direito, ele continua com a mesma operação. Ele é um número positivo. Então, ele continua positivo. E o y, que está do lado esquerdo, eu tenho que passar ele para o outro lado, porque a minha finalidade é isolar o x. Então, como ele vai passar para o outro lado, ele vai passar com a operação inversa. A operação que ele está realizando com o x é a operação de adição. A operação inversa da adição é a subtração. Então, vem para cá como menos y. Então, o primeiro passo é esse. Escolhe uma letra, isola. Isolei o x. Quando você isola essa letra, o que você está fazendo é escrever esta letra em função de outra. Então, o x foi escrito em função do y. Segundo passo. Segundo passo, agora, é pegar esta nova equação que encontramos e substituir na equação de baixo. Está certo? Então, o que a gente vai fazer? No lugar do x, eu não vou colocar x, porque nós já sabemos que o x é igual a 5 menos y. Então, eu vou pegar esse 5 menos y e colocar no lugar do x. Olha só como é que fica. Então, esta equação aqui, eu vou escrevê-la aqui embaixo. Vamos lá. x, eu não coloco x, eu vou colocar o quê? 5 menos y. Vou até abrir, colocar um parênteses aqui, para indicar que isso aqui funciona como x. Menos y é igual a menos 1. Esse foi o segundo passo. Por que estamos fazendo isso? Pelo seguinte, quando você tem uma equação, olha só, primeira equação com duas variáveis, é impossível resolver uma única equação com duas variáveis. Não dá. Mas, quando você tem uma equação com uma única variável, aí sim é possível. Então, a ideia da substituição é tornar possível encontrar uma das variáveis. Então, você substitui, isola uma letra, escreve o x em função do y, substitui na equação de baixo e, a partir daí, você tem uma única equação com uma única variável. E aí fica tranquilo. Vamos resolver, então, esta equação? Vai ficar o seguinte. Como não tem nenhum sinal de menos aqui na frente, não vou precisar fazer jogo de sinal. Portanto, eu posso retirar esse parênteses. Então, fica 5 menos y, menos y, é igual a menos 1. Simplificando isso, vai ficar o seguinte. Eu vou deixar a letra logo tudo do lado esquerdo e números vou passar para o lado direito. Menos y menos y, vai ser igual a menos 2y. Então, fica aqui, ó, menos 2y. Que vai ser igual a... O menos 1 já está do lado de lá, ele continua menos 1. E o 5, ele é positivo, a operação dele aqui é mais. Ele vai para lá com a operação inversa. Então, vem como menos 5. Portanto, temos a seguinte equação. Menos 2y igual... menos 1 menos 5 é igual a menos 6. Então, fica aqui menos 6. Ok? Se você quiser, pode multiplicar esta equaçãozinha por menos 1 para ficar tudo positivo. Não vai alterar a equação. A equação continua equivalente. E aí eu passo a ter 2y é igual a 6. Isolando o y, vamos descobrir que o y vale quanto? Olha só. Operação inversa do 2, o que o 2 está fazendo com o y? Ele está multiplicando. Então, sempre o número passa para o outro lado com a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, o 6 continua do lado direito e o 2, que está do lado esquerdo, vem para cá dividido. 6 dividido por 2 é igual a 3. Descobrimos o valor do y. Portanto, o y3 é igual a y. ou y é igual a 3. Depois que você descobre a primeira variável, é só substituir em uma das equações que você consegue descobrir a outra variável. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui a primeira equação para poder substituir esse valor. O 3 é igual a y, né? Então, vamos lá. Pegando a primeira equação, vou colocá-la aqui no cantinho. x mais y é igual a 5. Eu não tenho o valor do x, mas eu já tenho o valor do y. Então, fica x mais y. O y nós já encontramos que é 3. É igual a 5. Portanto, o x vai ser igual. O 5 está do outro lado positivo, do lado direito. Então, ele continua positivo. E o 3, que está do lado esquerdo da igualdade, vai passar para lá com a operação inversa, menos 3. Portanto, o x vai ser 5 menos 3. Ou seja, x é igual a 2. Então, x é igual a 2. Está aí a solução. x é igual a 2. O y nós já tínhamos encontrado. Vou colocar aqui. O y é igual a 3. Está joia? Então, é isso. O método da substituição consiste em escolher uma das equações, isola uma letra, escreve em função da outra e substitui essa nova equação que você encontrou na outra equação. Por exemplo, escolhi a primeira equação, isolei o x, substituo na segunda. Substituindo na segunda, você vai ter uma equação com uma única variável. Então, a ideia sempre é encontrar uma equação com uma única variável. Encontrando, resolve esta equação, descobre qual o valor desta variável, pega este valor, substitui em qualquer uma das equações e aí você consegue descobrir o valor da outra variável. Está certo? Então, está aí. x é igual a 2, y é igual a 3. Muito bem. Agora, eu vou apresentar para vocês o método da adição para a resolução de um sistema com duas variáveis. Lembrando que você pode utilizar quaisquer um dos métodos, ou método da substituição ou método da adição. Vai depender aí do que você achar melhor. Está certo? Então, vamos lá. O método da adição consiste em adicionar uma equação com outra equação. Pode ser adicionar ou até mesmo subtrair uma equação da outra com a finalidade de eliminar uma das letrinhas, uma das incógnitas. Olha só, gente. Se a gente somar esta primeira equação com a segunda equação, vamos ver o que acontece. x com mais 3x, eu estou adicionando, ó, esta mais esta. x com mais 3x é igual a 4x. Mais 2y mais menos 2y. Observe que mais com menos é menos. Então, 2y menos 2y. Quanto que é 2y menos 2y? Zero. Então, eu vou cancelar esta variável y. Então, aqui vai ficar zero. Igual 5 mais com menos é menos. Então, 5 menos 1 é igual a 4. Esta equação que nós encontramos, que foi o resultado da soma das duas equações, também vai ser considerada uma equação do sistema. Está certo? Ela vai ser uma equação do sistema e você pode estar utilizando para encontrar uma das variáveis. Neste caso, nós conseguimos eliminar a variável y e ficamos apenas com a variável x. E agora fica muito simples. Quem vai ser o x? O x vai ser igual a 4 dividido por 4. Esse 4 passa para cá dividindo. Portanto, o nosso x é igual a 1. Encontramos a primeira variável. Para encontrar o y, é a mesma coisa lá do método da substituição. É só pegar este x e substituir em qualquer uma das equações que você descobre o y. Por exemplo, eu vou escolher a primeira. Então, vai ficar assim, ó. O x é igual a 1. Então, no lugar do x eu coloco um. Então, fica assim. 1 mais 2y é igual a 5. Passo a ter uma nova equação com uma única variável, que também é muito simples de se resolver. Portanto, fica 2y é igual a 5. O 1 aqui está positivo, ele vem para cá negativo. Menos 1. 2y vai ser igual a 5 menos 1, 4. Isolando o y, o y será igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2. Portanto, o y é igual a 2. Vou colocar aqui, ó. o y vai ser igual a 2. Tudo bem? x igual a 1, y igual a 2. Observe comigo este exemplo. Aqui nós temos um sistema de equações com duas variáveis e veja que a última equação apresenta duas frações. A dica é o seguinte, toda vez que você tiver equações que apresentem frações, o ideal é sempre encontrar uma outra equação equivalente sem frações. E aí a gente utiliza lá o recurso do MMC para poder encontrar esta equação equivalente. Veja comigo como é feito isto. Eu vou repetir esse sistema desse outro lado, vou repetir a primeira equação, porque nessa primeira equação eu não tenho fração, então ela fica do jeito que está. Para esta equação, justamente a equação que eu quero encontrar uma equivalente, o que nós vamos fazer? Vamos calcular o MMC do 2 e do 5. E do 1 também, né? Porque embaixo do 0 aqui eu tenho o número 1. Então, ó, o menor múltiplo comum do 2 e do 5 vai ser o número 10. Você vai fazer o aqui, ó, 10 para a primeira fração, menos outro 10 no denominador para a segunda fração, igual um outro 10 para a última fração aqui, que seria o 0 sobre 1. Feito isso, agora você vai dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, para encontrar os novos numeradores. Então vai ficar o seguinte, 10 dividido por 2 é igual a 5 vezes x, 5x. 10 dividido por 5 é igual a 2, 2 vezes y dá 2y. Como eu já tenho um menos aqui, vai ficar menos 2y. 10 dividido por 1 é igual a 10, vezes 0 é 0. Agora olha só, como os denominadores são todos iguais, 10, 10, 10 e depois da igualdade eu também tenho um 10, então eu posso cancelar todos os denominadores e ficar somente com os numeradores. Então, nosso sistema vai ficar da seguinte forma, 3x mais y é igual a 11 e 5x menos 2y é igual a 0. Então este sistema é equivalente a este outro sistema, porém neste caso eu não tenho nenhuma fração. Agora é só escolher um método de resolução para este sistema, ou adição ou substituição. Eu creio que a substituição é melhor, porque se eu fosse tentar adicionar, adicionando aqui, eu não vou conseguir eliminar nem um x e nem um y. E se eu for subtrair um termo pelo outro, eu também não vou conseguir eliminar nem um x e nem um y. Portanto, o melhor método neste caso vai ser a substituição. Eu vou isolar o y, o y me parece mais fácil de ser isolado, então eu vou colocar aqui y é igual a, o 11 já está do lado de lá, ele continua, e o 3x como está do lado esquerdo, ele vai para o lado direito negativo, menos 3x. Escrevi o y em função do x, agora é só substituir na equação de baixo. Vou substituir nesta outra equação. Então vai ficar o seguinte, 5x menos 2 vezes o y. O y é 11 menos 3x. Então eu vou colocar aqui, 11 menos 3x. Isso é o y. Igual a 0. Passei a ter uma equação com uma única variável e agora vai ficar mais simples. Para resolver isso, primeiro eu vou fazer a distributividade aqui, do 2 com 11 e do 2 com 3x. Então fica 5x menos 2 vezes 11, 22. Menos 2 vezes menos 3x vai dar mais 6x. Isso tudo é igual a 0. Vamos resolver esta equação. Resolver logo o x, 5x com mais 6x é igual a 11x. Então fica 11x, do lado esquerdo, é igual. Esses números eu quero passar para o lado direito, então ele vai para o outro lado positivo. Como eu só tenho um 22 aqui, o menos 22, ele vem para cá como mais 22. Então aqui fica mais 22. Portanto, o x vai ser igual a 22 sobre 11, que é igual a 2. Então escrevendo isso, o x é igual a 2. Descobrimos o x. Para descobrir o y, é só substituir em uma das equações. Vou substituir na primeira. 3 vezes x, como o x é 2, então fica 3 vezes 2 é igual a 6. Mais y é igual a 11. Isolando o y, nós temos que y é igual a 11. E o 6 está positivo, vai para o outro lado negativo. 11 menos 6. x, portanto, o nosso y é igual a 5. Ok? x igual a 2, y igual a 5. Vamos para o próximo exemplo. Vamos agora ao exemplo B. Olha só este exemplo. Eu tenho um sistema de equações aqui com duas variáveis. Aparentemente, é muito simples de ser resolvido. Mas se você parar e prestar um pouco de atenção, você vai observar que tem um probleminha neste sistema. Olha só qual o problema. x mais y é igual a 2. Então eu pergunto para você, quanto que é x mais y? x mais y é igual a 2. E como é que x mais y é igual a 3? Então este x mais y, ele não pode assumir dois valores diferentes. Então x mais y é igual a 2 e x mais y é igual a 3. Este tipo de sistema, ele não vai ter solução. Vai ser um sistema chamado de sistema impossível. Não há solução para ele. Mas vamos supor que você não soubesse, não tivesse conseguido visualizar essa questão. E aí você vai partir para a resolução. Vamos ver o que acontece na resolução. Eu vou utilizar o método da adição ou subtração, tá certo? Para a gente poder eliminar as variáveis, tentar isolar alguma variável para descobrir quanto vale. Olha só, como este termo é igual a este, vamos subtrair uma equação da outra. Olha só o que acontece. x menos x vai dar zero. y menos y também vai dar zero. Então vai ficar mais zero. Igual 2 menos 3 é igual a menos 1. Resolvendo isso, nós temos zero é igual a menos 1. Toda vez que você estiver resolvendo um sistema e aparecer algo absurdo desse tipo, né? Zero é igual a menos 1. O que acontece? A gente sabe que isso aqui não existe. É impossível zero ser igual a menos 1. Portanto, este sistema, a solução é a seguinte. Este sistema é impossível. Então você vai escrever sistema impossível. Sistema impossível. Isso significa que não existe nenhum número real que você substitua no x e no y que satisfaça essas duas equações. Tá certo? Para terminar, vamos fazer o exemplo C. E observe como é que vai ficar esse exemplo C. Último exemplo. x mais y é igual a 2 e 2x mais 2y é igual a 4. Vamos tentar resolver utilizando um dos métodos ou substituição ou adição e vamos ver o que acontece. Olha só. Eu vou utilizar o método da substituição. Então eu vou isolar uma letra e substituir na outra. Então vai ficar o seguinte. Vamos isolar o x na primeira equação. Se eu isolar o x esse y vai para o lado de lá negativo. Então fica 2 menos y. Vou pegar agora esta equação que eu encontrei e substituir na equação de baixo para encontrar uma equação com uma única variável. Então vai ficar o seguinte. Substituindo nesta equação. Vou escrever aqui embaixo esta equação. Então fica 2 vezes x. Quem é o x? O x é 2 menos y. Então vou colocar aqui. que é 2 menos y mais 2y que é igual a 4. Continuando a resolução. Eu tenho uma multiplicação. Eu vou ter que realizar a distributividade. Multiplicar o 2 pelo 2 e o 2 pelo menos 2y. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes menos y vai dar menos 2y. Mais 2y é igual a 4. O que aconteceu aqui? 4. Aqui eu tenho menos 2y com mais 2y. Como são termos opostos eles vão se cancelar. Então isso aqui vai zerar. Menos 2y com mais 2y é igual a 0. Portanto 4 é igual a 4. E aí? O que aconteceu aqui? Neste caso na tentativa de resolução nós não conseguimos descobrir qual é o valor da variável. Isso é um absurdo? Não é um absurdo. De fato 4 é igual a 4. Então a conclusão para este sistema é o seguinte. Este sistema ele é possível. Dá para encontrar valores que satisfaçam este sistema. Porém ele não é determinado. A gente não consegue determinar quem é exatamente o x e quem é o y. Isso vai significar que este sistema ele vai assumir infinitas possibilidades de combinação. está certo? Então você pode escrever assim ó sistema sistema possível porém ele é indeterminado. porque na tentativa de encontrar a letra eu não consegui chegar no resultado para esta letra não consegui descobrir qual é o valor numérico para a letra x ou para a letra y. Então o sistema possível é indeterminado. Observe que a gente tem várias possibilidades de solução. Olha só se eu chamar isto aqui o x de 1 se o x aqui for 1 e o y for 1 será que funciona como resultado? 1 com mais 1 é igual a 2. 2 vezes 1 2 com mais 2 vezes 1 dá 2 2 mais 2 4 portanto x igual a 1 y igual a 1 é uma solução. Mas existem outras possibilidades por exemplo se eu chamar x de 0,5 e o y de 1,5 vamos ver o que acontece 0,5 com mais 1,5 é igual a 2 2 vezes 0,5 é igual a 1 2 vezes 1,5 é igual a 3 1 mais 3 também é igual a 4 então observe que 0,5 e 1,5 também é uma outra solução. A questão é o seguinte existe infinitas possibilidades de combinações entre números reais que faça com que este sistema seja válido portanto sistema possível porque tem solução porém indeterminada. Ok gente terminamos a nossa aula por aqui lembre-se de dar o joinha de compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal para estar recebendo novas aulas até a nossa próxima aula valeu novas aulas novas aulas até a próxima aula